Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito, muito interessante que é um problema na vida dos vocalistas, da galera que quer aprender a cantar, do pessoal que já canta, que já se apresenta, que é como se sair bem no palco, o nervosismo. Aquela coisa que te atrapalha, que te tira o controle, que não deixa você fazer até mesmo aquilo que você sabe fazer. Aquilo que você sabe que você domina às vezes porque você fica nervoso, perde o controle e não sai. É disso que eu quero falar com vocês hoje, beleza? Que situação, hein, Shirlane? Shirlane está dizendo aqui que foi escorar o banco, que se escorar no banco estava tremendo tanto e o banco estava manco. Imagina, ela tremendo, o banco tremendo. São situações assim, são muito complicadas, tá? E nós vamos falar disso agora. A Andréia fica nervosa, esquece a letra, falta a voz, treme os pés, a cabeça. A Sandra Santos diz que some a voz, some tudo, fica tudo tremendo. É complicado. Para algumas pessoas, é um nervosismo fácil de administrar, no sentido de que, com o tempo, a pessoa vai fazendo, vai se apresentando mais. e, enfim, vai melhorando. E para outras, nem tanto assim. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. É assim, existem dois tipos de pessoas quando a gente fala de ansiedade e nervosismo para subir no palco. A primeira pessoa é o caso mais simples, o mais fácil de resolver, que ela tem uma ansiedade normal. O que é uma ansiedade normal? O que a gente considera normal dentro do padrão de ansiedade quando a gente está falando de alguém que vai se apresentar? A pessoa fica um pouco ansiosa, às vezes dá até um pouco de palpitação, fica ali com aquele medinho. Um pouco de medo é sempre normal. Um pouco de medo é até saudável, que faz você ser mais atento, prestar atenção naquilo que você vai fazer, na sua performance, se preparar. As pessoas que, às vezes, estão muito confiantes, às vezes, acabam errando um pouco porque não se preparam. Eu falo muito confiantes no sentido assim, ah, eu já sei fazer isso e acaba, então, não tirando o repertório, mas esse é um outro caso. Vamos continuar aqui. Então, o que falta, então, para a pessoa que tem essa ansiedadezinha normal? Ah, Everton, é a falta... Como é que resolve? Se eu tenho uma ansiedade que ela é controlável, assim, eu não travo, eu só fico um pouco nervoso, descontrolo um pouco a respiração. Coisas que você tem que fazer. Você tem que se preparar bastante, tá? Quando a gente se prepara, a tendência é que você fique mais confiante. Se você está mais confiante do seu preparo, o nervosismo, ele diminui. Quando você fez a lição... Por exemplo, vamos pensar na prova na escola. Prova na escola sempre foi uma coisa que deixou as pessoas, sempre deixou as pessoas muito nervosas. Quando você estudou para a prova, você não fica mais tranquilo? Ainda que você fique um pouco nervoso, antes de começar a prova, você fica mais tranquilo, assim, do que se você não tivesse estudado. É a mesma coisa para cantar. Se você está bem ensaiadinho, se você se preparou, você consegue, então, ficar um pouco mais calmo, confiar um pouco mais naquilo que você vai fazer, beleza? Então, para as pessoas que têm essa ansiedade normal, o preparo, ele é uma arma muito, 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 muito importante. É outra coisa, é você manter o foco e a concentração, tá? Não se deixar perder pelos pensamentos de as coisas, assim, de ansiedade, do medo, das coisas darem errado. Se concentrar naquele momento que você vai viver ali e para você poder performar, para você cantar, etc., né? Tudo isso você tem que, então, se concentrar naquele momento, se concentrar na música, prestar atenção nas coisas que você vai fazer é uma concentração bastante importante. Quando a gente fica um pouco ansioso, um pouco nervoso, às vezes, o nosso pensamento voa. Aí a gente para de... Parece que até se perde um pouco naquilo que a gente está fazendo. Então, manter a concentração, manter o foco é muito importante. Outra coisa que a pessoa que fica ansiosa pode fazer é focar no resultado bom, tá? Em vez de pensar o que vai acontecer se der errado, pensar como que vai ser legal se der certo, sabe? Ai, que legal, eu vou cantar essa música. Eu sempre quis cantar essa música. Não. Ai, meu Deus, e se eu errar essa música? Não. Eu vou cantar essa música. Eu sempre quis cantar essa música. Vai ser massa, sabe? Focar no resultado bom muito mais do que naquilo que pode dar errado. Nos condicionar a pensar nas coisas boas que essa oportunidade vai nos trazer. Essa é também uma coisa que uma pessoa que está um pouco ansiosa, um pouquinho nervosa para se apresentar pode fazer, né? E transformar a ansiedade em combustível, tá? Você pega essa energia porque quando você está ansioso, você está um pouco nervoso, você fica acelerado. Então, você transforma essa energia em combustível para se comunicar, para se expressar, para andar no palco e transformar isso em energia positiva para você, então, se expressar musicalmente, se expressar cantando. São essas coisas que você pode fazer para você, então, controlar essa ansiedade. Mas aí a gente está falando, então, de pessoas, como eu falei, de pessoas que têm uma ansiedade normal. Todo mundo fica com medo, todo mundo fica nervoso antes de uma apresentação, tá? Mas tem pessoas que têm isso dentro de um padrão normal e outras têm um pouco mais elevado. Shirley está tomando calmante toda vez que vai cantar na igreja. Olha, eu não sei se foi recomendação médica, eu não posso falar nada, mas eu acho que não é o melhor dos caminhos, tá? Porque se você toma calmante, você está fazendo de forma, você está controlando essa ansiedade de forma, tipo, não é você que está gerando esse controle, mas sim o medicamento. Você tinha que trabalhar para você conseguir ter esse controle das suas emoções, para você... Até porque, ó, estamos falando de ser sistema nervoso central, certo? Você toma calmante, todas as suas respostas nervosas, elas ficam diferentes. Então, nem sei se você já parou para pensar que, de repente, pode estar... Suas apresentações poderiam ser melhores? Não sei, mas aí é isso que eu estou falando. Se é uma orientação de ordem médica também, né? Tem que ver tudo isso. A Bruna fica nervosa quando tenta se apresentar sozinha, até porque não faço solo, só back vocal, mas sempre que tem que fazer músicas novas, dá um frio na barriga. Então, esse é o tipo, Bruna, de nervoso que ele é bem normal, tá? É aquela pequena insegurança, tá? E são coisas que a gente tem que trabalhar dentro da gente também, tá? Questões de autoestima, da gente aceitar que a gente sabe fazer as coisas, da gente aceitar que a gente consegue fazer, porque, às vezes, a gente já escutou tantas vezes na nossa vida que a gente não consegue fazer que a gente criou essa imagem de nós mesmos, tá? Eu não sou psicóloga, tá? Mas eu estou falando isso até por experiência própria. A gente tem que criar em nós uma imagem que a gente é, sabe? Aí eu sou cantora, eu sou artista e eu faço, entendeu? Porque senão você fica preso nessa ideia de que você nunca sabe se você é capaz, tá? Aqui não canto, acho que minha voz parece estar coarachada, estou aprendendo a tocar, então vejo o canto como aprendizado. Não é fácil, mas enfrento, Cristina diz. Então, como eu falei, né? Questões de remédios, eu acho que com indicação médica tudo bem, mas seria muito interessante desenvolver a habilidade de controlar essas emoções por conta própria, tá bom? Aí, nós vamos para o segundo tipo de pessoa, que são pessoas que têm um nervosismo e uma ansiedade acima do normal. Chega próximo ou iguais a sintomas de síndrome de pânico, fobia social, tá? E como eu estou falando isso, como eu disse, eu não sou psicóloga, mas é o seguinte, fora questões técnicas, uma das perguntas que eu mais recebo aqui nos meus canais é sobre isso, como vencer o nervosismo, a pessoa não consegue se apresentar, a pessoa fica muito nervosa, acha que não vai conseguir, sente todas essas coisas, então, é um assunto que, assim, muitas vezes não é abordado dentro da aula de técnica vocal, mas faz parte, porque é a construção do cantor em si. O cantor, ele é, ele é um palestrante, ele fala com o público, ele se apresenta, e ele, ele é um artista, né? Assim como um ator que faz teatro, enfim, e ele precisa, então, desenvolver várias habilidades, porque não é só cantar, não é só ter técnica vocal, você precisa, então, conseguir se sair bem num palco, se sair bem numa apresentação. E se você tiver uma ansiedade, um nervosismo, uma fobia, uma coisa muito forte, como é que você vai colocar para fora aquilo que você tem vontade? Muitas vezes, a pessoa ama cantar, quer muito fazer, mas, quando chega na parte da apresentação, às vezes até desiste, porque não consegue enfrentar um problema muito grave nessa área. Então, é por isso que eu separei esse tema para falar. E aí, quando eu decidi que eu ia falar sobre isso, eu não quis falar bobagem, tá? Eu não quis sair por aí falando bobagem, eu fui procurar algumas leituras, continuo lendo, mas o primeiro livro que eu li foi esse daqui, vou mostrar aqui para a galera aqui, tirar por na frente do Mickey, Como Atuar e Falar em Público, Sobre Zolofotes. Esse livro é uma tradução de uma autora americana, Janet Esposito, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela. Eu fui pesquisar livros que falassem sobre o assunto e achei esse livro aqui muito, muito interessante. Ela é assistente social, psicóloga, clínica, tem várias formações e ela fez esse livro porque foi uma técnica que ela desenvolveu para ela. Deu reflexo ali. Ela escreveu esse livro, foi uma técnica que ela construiu para ela primeiro a partir de problemas que ela tinha, por exemplo, era uma professora universitária que de vez em quando tinha que fazer palestras para equipes de professores e para alunos. Então, ela palestrava para muita gente e ela tinha muita fobia do palco. E aqui está o livro, Como Atuar e Falar em Público, parece que fica mais voltado para palestrantes e para atores, mas serve, serve super, super bem para a realidade do cantor que não é muito diferente da realidade de um ator, por exemplo, apresentação artística em um palco sob os holofotes. Aqui ela fala Como Atuar e Falar Público sob os holofotes, em inglês é In The Spotlight. Estou gostando muito, gostei muito dessa leitura, pretendo reler o livro e aplicar cada vez mais as técnicas e eu vou compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz sobre esse livro e sobre as técnicas que ela ensina para controlar o nervosismo na hora que você vai para o palco. Beleza? Tem muito mais gente do que a gente imagina com problemas graves de ansiedade, fobia para se apresentar e às vezes fica segurando ali a veia artística porque não consegue se expressar, tem medo de se expressar. Gente, essas coisas são muito profundas. Olha lá, André falando Crise de choro, falta de ar, não consigo interagir com as pessoas. Aí ali no subtítulo ela fala transforme seu medo em energia positiva e discurso e atue com segurança e competência. Eu não vou falar sobre o livro todo, ele aborda várias coisas, aborda até mesmo assuntos de pessoas que depois que conseguiram ficar bem sucedidas em suas carreiras que a partir do sucesso passaram a ter problemas com o palco. Eu acho que é uma questão de avaliação, a pessoa já está tão bem na carreira que ela sente que ela não pode errar, que ela não pode falhar. Então é por isso que tem vários aspectos aí que fazem, desculpa aí, parei aqui, fui ver um negócio que estava escrito. Então por isso em vários aspectos ela fala sobre a origem de como isso pode acontecer, pode ser uma situação traumática, eu não sei se quem passa por isso, alguém de vocês aí passou por uma situação traumática onde passou muita vergonha, onde a apresentação não foi bem ou pessoas que não foram muito acolhidas pela família, pelas pessoas próximas, não foram incentivadas pelas pessoas que estavam bem próximas quando elas quiseram se apresentar. Tem N situações que geram esse tipo de coisa nas pessoas, mas tem jeito de você criar técnicas para você lidar com isso e viver muito bem com essas coisas. A Jorlande falou, foi isso que eu li, que nas primeiras aulas ela estava enviando áudio e não vídeo. então deve ser porque ela estava nervosa. A Jorlande faz parte do meu curso e ela me manda os vídeos dela para eu poder corrigir os exercícios. É verdade isso. Aí eu falei para ela que ela precisava mandar um vídeo porque eu precisava ver a postura, saber como é que o corpo dela estava se comportando na hora de cantar para eu poder corrigir. Então assim, vamos falar das técnicas que eu anotei, que eu acho que são bem interessantes, bem práticas para vocês começarem a aplicar agora. A partir de hoje quando vocês forem se apresentar e não para começar a dominar esse medo de palco, esse medo de se apresentar. Primeira coisa que você precisa fazer para você começar a lidar com o seu medo de palco é você aceitar que você tem medo. Muitas vezes as pessoas que têm medo de se apresentar, elas não querem que as outras pessoas saibam que elas estão com medo. Então assim, elas ficam com medo do medo. Vocês conseguem acompanhar esse raciocínio? Eu tenho medo de me apresentar, mas eu tenho muito medo que as pessoas percebam o quanto eu estou nervosa. Então eu tenho medo desse medo, porque esse medo vai me trazer uma situação de vergonha, de insegurança e eu não quero que as pessoas saibam que eu estou me sentindo assim. quando a pessoa se sente isso, é um sentimento muito terrível, porque ela tem medo do que ela vai sentir a hora que ela começar a cantar. Ela tem medo do que ela vai sentir na hora que olharem para ela. Será que as pessoas vão perceber que ela está dessa forma? Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você tem esse medo extremo é aceitar que você tem o medo e assumir. Eu tenho medo de me apresentar. Ponto. É uma coisa que acontece comigo, eu me sinto mal. Não tentar esconder as pessoas, não tentar se fazer de super homens, de super mulher. Fazer com que isso é uma coisa normal. Você precisa entender que isso é uma coisa que você não está sozinho, que não é só você que sente muito nervoso e que quanto mais você tentar esconder isso, você vai gerando uma situação, um círculo vicioso de medos. Medo de se apresentar, medo de que as pessoas vejam, medo de sentir todas essas sensações. Tem gente que quando pensa no que vai sentir, tipo a Andréia falou, tem crise de choro, falta de ar e tal, então ela começa a ter o medo do medo que ela vai sentir. O medo dos sintomas que ela vai ter. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é assumir que você tem esse medo e ficar em paz com você mesma. Você não é T, você não é diferente, você não é uma pessoa horrível porque você se sente assim. Quando a gente aceita os problemas que a gente tem, fica muito mais fácil de tratar. Vamos pensar no médico. Sem diagnóstico, não tem tratamento, mas depois que diagnosticou, tem remédio, tem várias coisas que você pode fazer, não é verdade? Então, vamos pensar dessa forma quando a gente pensa nesse medo que a gente tem de se apresentar e não ter medo de que as pessoas percebam que a gente está com medo. Beleza? Primeiro ponto. Essa é uma das coisas, estou citando as coisas que fala no livro. Aí, técnicas para você fazer antes do palco. Beleza? técnicas para você aplicar no momento que você está ali antes de entrar no palco, antes de gravar seu vídeo, antes da apresentação, enfim, daquilo que te deixa desconfortável, daquilo que te deixa vou me apresentar. Então, técnicas práticas. Primeira coisa, você precisa tirar o foco daquele momento e entender que a apresentação não é, que aquele momento que você vai apresentar não significa a totalidade da sua vida. Entender que realmente essas sensações que você tem, essa fobia, é quase como se você sentisse uma sensação de vida ou morte. Então, você precisa entender que não se trata disso, que depois que aquilo acabar, você indo bem ou indo mal, a sua vida vai continuar. Seus filhos vão estar em casa te esperando se você tem filhos, seu marido, sua mãe, seu pai. Você vai, você vai pensar nas coisas lá na frente, que o seu futuro continua, que daqui um ano você vai estar fazendo outras coisas, que daqui seis meses você vai estar naquelas férias que você planejou, que no dia seguinte você vai estar indo trabalhar. Então, assim, a sua vida não se trata só daquele momento. E quando você pensar nessas coisas, principalmente imagens positivas da sua vida, por exemplo, nas imagens que você tem, isso nesse momento, antes de se apresentar, você vai se concentrar em outras coisas, você vai se concentrar naquelas férias legais que você vai ter, você vai se concentrar nos seus filhos que você ama tanto, você pode criar um gesto, alguma coisa que você pode fazer, por exemplo, segurar assim seus dedos, ela dá uma indicação assim, e mentalizar essas coisas boas, tanto do presente quanto do futuro, criar imagens mentais legais e fazer gestos com a mão. Por que isso? Porque quando você faz isso, você está associando sentimentos positivos, imagens positivas com o gesto de fazer assim, de juntar os dedos, de segurar as duas mãos, você pode criar alguma coisa para você. A gente fala, isso chama de ponto de contato, né? Você vai fazendo isso até que, por exemplo, quando você estiver nervosa, você vai criando uma conexão com as coisas boas e esses movimentos até que, quando você estiver nervoso, só o movimento vai te ajudar a gerar um certo alívio, ele vai trazer sensações boas porque ele está associado a lembranças boas que você criou na sua mente. Conseguem acompanhar? Conseguem entender esse raciocínio? Então, você cria imagens mentais boas nesse momento que você está nervoso associado a algum movimento, pode ser a junção, por exemplo, do seu polegar com o dedo médio e pensar nessas coisas boas e aí, até que só o simples movimenta de juntar os dedos vai trazer certo tipo de calma para você. São estratégias psicológicas, tá? A segunda coisa, então, primeiro, essa segunda não, essa já é a terceira coisa, mas o segundo, agora nós vamos falar de estratégias práticas na hora do palco, tá? outra coisa que pode funcionar muito bem é você tirar o foco dos seus pensamentos, porque às vezes quando você está com um nível de estresse muito, muito elevado, que nem a Andrea falou, que está suando frio, está passando mal, está com vontade de vomitar, etc., pensar em coisas boas nem sempre é muito fácil, a mente está muito agitada, ela não para. Uma outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, começar a observar objetos do ambiente que você está. Você está num palco, por exemplo, você observar a guitarra, ver que marca que é, qual a cor da guitarra, que madeira que é, qual o acabamento, quantas cordas, né? Você não precisa conversar com outras pessoas. Observe e descreva para você mesmo objetos dentro do ambiente onde você está, preferencialmente objetos, porque se você descrever pessoas, para quem fica nervoso, a pessoa pode associar o que a pessoa está pensando dela e não é esse o objetivo. O objetivo é tirar o foco dos pensamentos negativos que você tem, do pavor que você está sentindo com medo de errar e começar a pensar em outras coisas. Então, ah, você está com o microfone na mão. Olha, esse microfone tem esses detalhes, você vai descrevendo para você mesmo, se não tiver ninguém por perto, você pode descrever até em voz alta. Tem isso, ele é da marca AKG, olha o cabo dele assim, assado, olha esse pedestal e vai descrevendo isso mentalmente ou em voz alta se você puder para tirar a sua concentração do momento do pânico e passar desse nervoso todo a prestar atenção em objetos, por exemplo, que vão te tirando desses pensamentos tenebrosos, tá? São técnicas, gente, usadas, que são ensinadas nesse livro e usadas por psicólogos estudiosos para tirar você da situação de pânico e de estresse muito profundo. Você vai se concentrar em outra coisa, principalmente coisas palpáveis, coisas que você possa observar e descrever detalhes. Seu cérebro precisa mudar de foco. E por último, que eu acho que vem a ser uma das mais importantes, teve alguém aqui que falou que faz isso. Sandra, respiração. Aí, quando eu li isso, eu falei assim, muito interessante, porque une uma coisa que já é do canto, que a gente precisa respirar bem para cantar, com o trabalho de diminuir o nervosismo, certo? Então, você está muito nervoso, você vai sentado, fica melhor, porque de pé a gente fica em uma posição mais sentado, senta em algum lugar onde você possa ficar confortável e você vai fazer respirações profundas. E nesse caso, como nós somos cantores, nós vamos fazer as respirações profundas de acordo com a técnica vocal. E como são as respirações profundas de acordo com a técnica vocal? Olha lá, mãos nas costelas, inspirar bem profundamente, bem lentamente. e soltar pela boca devagar. Tá? De preferência, esvaziando a mente, tirando todos os pensamentos e colocando a sua atenção toda no movimento de respiração. Tá? Colocando a sua atenção no movimento de respiração. Então, você vai colocar a mão aqui. A técnica é, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você inspirar quatro segundos, você dá uma pausa de dois segundos e expira contando o oito. Com a contagem, você se concentra na respiração e na contagem e vai deixando de lado também os pensamentos ansiosos e de pânico que você tem antes de se apresentar. Então, inspirou. Vou de novo porque eu não contei. Esqueci. Olha lá. Inspirou. fiz uma respiração de quatro. Assim, em quatro segundos. Não deu pra eu contar porque inspirando não dá pra contar. Só mentalmente mesmo. Aí você fica dois segundos parado e solta em oito. Quanto mais longa a respiração, se você conseguir fazer cinco e dez segundos, ficar dois segundinhos paradinho ali, melhor, a respiração oxigena, né? Além de que vai te acalmando e tirando o foco do momento do nervoso. Essa são umas das... A respiração, na minha opinião, vai ser uma das técnicas mais eficientes quando se trata de, então, controlar esse nervosismo antes de começar a cantar. E ainda, de brinde, né? Você já vai estar fazendo a respiração adequada pra você cantar, lembrando o seu corpo de como que é. Você não vai entrar no palco com aquela respiração ofegante que te impede de cantar, que não vai te ajudar, né? No momento de cantar, inclusive vai te atrapalhar, você já vai estar com a respiração bem mais treinada. Então, a Cristina, é verdade, eu falei a Sandra, mas foi a Cristina que falou que usa esses movimentos de respiração. Quantas vezes você faz isso? De cinco a dez vezes, tá? Sentado, relaxado, prestando atenção na contagem e na respiração e tirando o foco do momento ali, não do momento, tirando o foco do pânico que você tá sentindo, beleza? O macarrão disse, e aí André, firmeza? O André é o editor, o editor tá na live! Eu, particularmente, estou gostando muito da leitura do livro e recomendo pra todas as pessoas que têm esse problema mais grave com relação ao nervoso e o pânico na hora de se apresentar, tá bom? Se você quer ser cantor, quer se apresentar na sua igreja, tem um desejo de, independente se é na igreja, é um desejo de trabalhar de forma artística, ir para o palco, se expressar artisticamente com a sua voz, é necessário que você aprenda a dominar esse nervoso. Como eu disse, tem o primeiro tipo de pessoa que vai sentir nervoso, vai sentir medo, mas se ela se preparar bem e à medida que ela vai criando experiência, isso diminui, mas para muitas pessoas não é assim que funciona. Elas têm um pânico muito forte com relação à apresentação em público e elas precisam de mais ajudas e mais técnicas para poder controlar esse nervoso e fazer aquilo que elas têm vontade, cantar como elas sonharam, beleza? Então, essa é uma leitura que eu recomendo, beleza? eu estou no finalzinho do livro já e já vi as técnicas, vi depoimentos de alunos, esse livro foi criado com base na experiência dela, da escritora, e com base também na experiência de alunos, porque ela fez grupos de atores, cantores, palestrantes que tinham esse problema e que queriam melhorar. e ela fez grupos e tem os testemunhos deles todos aqui de como que foi a experiência dessas técnicas que ela explica para vencer o nervosismo, para vencer isso e poder ir para o palco e fazer aquilo que se propôs a fazer, beleza? Então, eu altamente recomendo, eu passei aqui algumas técnicas pré-palco que você pode fazer que estão no livro, que você pode fazer no momento que você for cantar, que você sentir que você está muito nervoso, para controlar essa ansiedade e conseguir fazer a sua apresentação ficar bonita, fazer aquilo que você se propôs a fazer. Agora, para quem tem desejo demais, quem realmente acha que tem muito nervoso, eu recomendo muito que compre o livro e faça essa leitura porque é muito boa. Quando eu era mais nova, eu cantava de olho fechado e ficava olhando para baixo, a Bruna está falando, e para cima, para não ver as pessoas me olhando. eu também canto na igreja com o grupo, sempre peço para ficar no meio, para ninguém ficar me olhando, está vendo? Então, quando você vai conversando com as pessoas, vocês vão vendo que é mais gente do que a gente imagina que tem esse problema de ficar muito nervoso, e se esconder, não mostrar os talentos, não mostrar o que sabe fazer, porque tem muito medo da exposição. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar e desenvolver para a gente botar para fora a nossa melhor voz cantar como um cantor de verdade, mostrar aquilo que a gente sabe fazer. Por bastante tempo, e é uma coisa que eu ainda trabalho em mim, essa foi uma dificuldade para mim, eu saber que eu posso fazer mais e na hora, H, fazer o mínimo viável para falar assim, olha, se eu fizer esse aqui, já está bom, porque pode ser que se eu fizer, tentar mais, eu possa errar. Então, hoje, hoje eu estou, partiu para outra política, eu quero me arriscar, e se eu errar, tudo bem, né? Assim, eu vou aprender. Gente, é assim, quando a gente fala do cantor, quando a gente vai cantar, a gente se expõe muito, a gente está, muitas vezes, quem, algumas pessoas não conseguem entender o motivo de ficar tão nervoso, mas uma pessoa que vai cantar, eu acredito, pela minha própria experiência, que ela é uma exposição de si, da própria alma, de quem ela é. Muitas vezes, se a pessoa criticar a nossa performance, a gente não entende que ela está criticando o momento que você cantou, é uma crítica que fere todo o seu ser, né? Então, isso acaba gerando certos estressos, né? Para muita gente, e o medo de cantar, de se expor, vai ficando muito forte, principalmente se você já teve alguma situação onde aconteceu de você ficar com muita vergonha, de você desenvolver algum trauma, né? E é preciso vencer isso para que você possa realizar seu sonho de cantar e cantar bem em público. Ju, e para quem fica paranoico com os mínimos detalhes, como técnico, equipamentos, tons, a paranoia, eu acredito que vem muito do medo de alguma coisa dar errado, o medo de perder o controle, tá? Mas, a gente precisa ter consciência de que nós não temos controle sobre todas as coisas, você tem controle sobre as suas partes, sobre aquilo que você, sobre aquilo que você vai fazer, sobre aquilo que você ensaiou, você não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer. E para quem tem um perfeccionismo, assim, uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que gosta muito de estar no controle das coisas, ela tem medo, assim, tem muita dificuldade em liberar isso, em, tipo, assim, ah, eu vou fazer minha parte e deixar os outros, assim, fazer e dar certo. É uma questão de você decidir que você vai olhar todos os pontos, claro, com muito cuidado, ver se está todo mundo fazendo direitinho e depois vai seguir o baile sem ficar paranoico. Você precisa decidir isso na sua cabeça. Não sou cantor, muito menos canto na igreja, mas em uma oportunidade cantei um salmo. O pessoal gostou, mas para mim, minha voz é ruim. Será que posso? Você, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você quer cantar? Porque, assim, se é um desejo seu, você fala assim, ah, eu me apresentei uma vez e eu gostei e eu quero continuar cantando. É por aí que você vai se guiar. Se é uma coisa que você quer fazer, você continua. Aí você vai aprender como você está aqui para aprender. Você entrou aqui no canal para assistir a live para aprender e vai se aprimorando para ficar melhor e fazer com excelência aquilo que você se propôs a fazer. Agora, uma coisa que você falou aqui, você acha a voz ruim, a sua voz ruim. Você tem que ver se isso não é só assim, como eu já falei algumas vezes, por exemplo, pessoas que se gravam cantando, 99% das pessoas que se gravam cantando ouvem sua voz gravada pela primeira vez, até mesmo em áudio do WhatsApp, falando, as pessoas, quando ouvem sua voz gravada pela primeira vez, elas não gostam. Então, à medida que você for fazendo, eu acredito que você vai se acostumando com a sua voz como ela é, como as pessoas escutam. A gente escuta um pouco diferente do que os outros escutam. E daí vem o problema que as pessoas têm com gravação em ouvir a própria voz no retorno. Acontece bastante essas coisas, porque as pessoas estranham muito o timbre da própria voz. Tem que fazer uma análise um pouco mais imparcial se a voz está ruim mesmo ou se é só uma estranheza que você sente. Aí o Conant falou de medo de imprevistos. É uma pessoa que está com muito medo de perder o controle. E tem hora... Tem hora não. Na vida, a gente não consegue controlar todos os aspectos de todas as coisas. Então, a gente precisa... Vou cantar para você. Let it go! Não tem medo de imprevistos. Meu problema é com o público mesmo. Se me mandarem dar uma palavra, eu bem capaz que eu esquecer até meu nome. Mesmo se estiver preparado... Preparado algo. Dá um branco. Então... É realmente um estresse, né? Perde até o chão porque tem que falar com as pessoas. tem que descobrir a fundo, assim... Como que esse... Quando que isso começou? Você sabe quando que isso começou? Eu não sou psicóloga. Mas procurar maneiras de se livrar, né? A Bruna diz que quer perder o medo de gravar o vídeo cantando para ser publicado. Então, ela tem que gravar um vídeo e mandar para mim. Não sei por que que ela não mandou ainda. A Giovana diz que sou ministro de louvor na minha igreja, mas eu tenho muito medo de expor totalmente a minha voz por vergonha e medo de errar. Mas um dia, quem sabe, né? É tudo isso que eu falei, né? É de nascença, Shirley? Será? Olha, tudo tem uma origem. Como fazer agudos sem forçar muito a voz? Tem que desenvolver técnicas para agudos. Nossa, que resposta óbvia, né? Mas, basicamente, é isso. Samuel. Tem bastante coisas que podem melhorar os agudos para você cantar agudos sem forçar a voz. Mas a primeira coisa, então, que eu recomendo sempre é a pessoa conseguir fazer agudos leves, tá? O que é um agudo leve? Um registro mais leve, uma voz de cabeça, né? Pode ser levado assim, um falsete. Esses registros vocais, eles já não forçam tanto, né? Como você está falando, forçar a voz. Quando a gente tenta fazer agudos com a voz muito pesada, é que normalmente a gente força. Então, você tem que descobrir esses registros mais leves e trabalhar neles. Eu tenho uma aula lá no YouTube, acho que já foi publicada, tá lá, no meu canal do YouTube, que é só sobre agudos e como começar a desenvolver bons agudos. Bora lá assistir. O David, ou o Davi, não sei como se diz, eu sempre gravo vídeos cantando, e quando vejo o vídeo, a primeira vez, tá tudo ótimo. Tchau.